MISTUREI A SARRADINHA MISTUREI A SARRADINHA Sim, se joga, matela Fante a viola, os caras de saia, suelta, se joga, matela Misturei a sardinha junto com o tomatona Sarratoma, saratoma, saratoma Toma, sarra, toma, sarra, toma Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Bora ver quem pega mais Pá, dois, pá, 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 tetra, tetra, espapá Chá, Viola, vai Fulincuina Flaixar a Viola E os caras de saia A voz da batidão 81, 997, 95 49, 35 DF Produções